Se não ficar bem altinho, como a gente pretende, nós vamos lá depois uma segunda mão. Para que eu passe uma ideia lá para as nossas amigas, como é que você usa aqui embaixo para fazer a pintura? Olha, essa aqui é uma placa com tinta cola permanente. Olha, ela é uma cola que segura, mas o tecido não fica. O tecido não muda. Então você cola, principalmente pano de saco, camiseta, que é muito desagradável, você pinta, sai do lugar. E tem uma olhadinha, ele fica. Você põe para a sua mão, ele fica grudadinho. Você vê que gostoso que é pintar aí? Que bom, que bom. Então deixa eu tirar. Olha aí, são as novidades do nosso artesanato, não é? As ajudas aí. Aí, pronto. Agora você passa, põe um paninho embaixo. De preferência um paninho macio, né? Tá. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar bonitinho. Aí vamos ao ferro, cuidado para não se queimar, hein? Tá quentinho? Tá. Não é para passar, não. É só encostar. Você pode usar também o secador de cabelo. Ah, também? Pode, o secador de cabelo também funciona. O objetivo é esquentar. É. É o calor que vai fazer a tinta se expandir. Tchan, 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 tchan. Que lindo. O seco total aí. Vamos ver agora se faz o puff. Vamos ver. Que engraçado, né? Olha. Olha. Não é que faz mesmo? Ai, que gracinha. Você viu aí em casa que estava retinho, né? Olha aqui agora. A gente aqui, então, ao vivo, fica mais impressionante ainda. Ela fica gordinha mesmo, não é? Ah, então, com uma tesourinha. Eu posso recortar. De pequena, vai recortando e nós vamos obter esse resultado. Ah, entendi. E o que grafite é? Veja você aí em casa. Dá para fazer, dá para você fazer e vender, não é? Porque deve dar uma péssica. Dá, dá. Não é? Que lindo. E esse aqui, eu usei a tinta... Aqui também. É a tinta puff branca e misturei com um pouquinho de marrom para dar esse tom mais clarinho um pouco. Ah, entendi. Mas as duas tintas eram... As duas tintas, puff. Tá bom. Agora vamos mostrar esse seu molde aqui, para que as minhas amigas lá não fiquem frustradas. Porque eu mostrei o... Eu achei tão bonito esse saquinho de pão. Olha, gente. Cuidado aí com a sua tinta. Olha aqui que beleza. Olha tudo isso. É o seguinte. Esse... Essas dimensões aqui coincidem com guardanapos. Muitas vezes a gente compra aquelas guarnições de mesa que você só usa toalha. Então vão ficando encostados os guardanapos. Essas são guardanapos bonitos. E você pode, perfeitamente, desses guardanapos, transformar-se em saquinhos de pão. Essa parte aqui é o guardanapos? São dois guardanapos. Aqui não. Aqui ele foi feito especialmente para ser pintado. Mas eu já fiz alguns de guardanapos lisos, para você ter campo para pintar depois. Então são dois guardanapos. Esse aqui deve ter o quê? Uns 45, 50? É 38 por 38. 38 por 38? 38 por 38. Olha. Então você vai, no meio desse quadrado, você vai cortar, como eu fiz aqui nesse papel, ó. Tá. Cortei. Mascurinho cruz. 18 por 18. Tá, você faz 18 por 18 no centro. No centro. Cortadinho, olha aqui, viu? Facinho. Olha aí. 18 por 18, faço o acabamento. Pode fazer um crochê, pregar uma rendinha, como foi feito aqui. Aí você vai juntar os dois. Os dois. Junta os dois guardanapos, vai costurar toda a volta. E vai, com a máquina, eu fechei aqui, ó. Tá. Né, porque aí vai dar. Esse movimento. Esse é esse cantinho. Ah, entendi. Entendeu? Olha aqui, gente. Aqui, ó. Fátio, né? Deixa eu mostrar de pertinho pra você. Você passa com a máquina, uma costura aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Você tem o quê? Uns 10 centímetros aqui, né? Nesse canto, uns 8. É, você pode dividir por três. Uhum. Né, esse pedaço por três. Ah, entendi. Um terço. Um terço no meio e outro terço. Em cada pontinha você põe, olha. Uma alcinha. Uma alcinha. Passa o que você quiser, né? Pode ser uma... Pode ser um cordãozinho. Ou se for de crochê, faz uma alcinha de crochê. E tá penduradinho, olha lá. Lindo. Parabéns, né? Parabéns mesmo. Adorei. E amanhã a nossa aula é essa aqui, ó. Pra você já se preparar pro Natal. É isso? É. Olha que lindo. O vermelho vai imperar nesse Natal aqui no Norte a Norte. Veja aí. O bico de papagaio, que também continuo dizendo que não é aquela doença, não. É aquela flor lindíssima que a gente usa na decoração. Amanhã... Esse é uma toalha de mesa. É, é uma toalha. Aprendendo a fazer uma flor dessa, eu faço o resto da toalha. Ela é simples. Obrigada, né? Muito obrigada. Parabéns de novo, tá? Pelo teu trabalho. Até amanhã. E aí, aqui, comigo, vamos receber...